também cada uma de forro tá ligado? e no teto também tem um forro, então é tipo tudo forrado, é um bunker esse estúdio aqui por isso que eu posso gritar pra caralho assim ó, meu já tô também as últimas lives me soltando eu posso, meu o que eu quiser aqui dentro que os vizinhos não escutam não escutam porra nenhuma entendeu? é tranquilo tchau tchau